Boa noite Voivoda, um jogo com dois tempos ali bem distintos, o primeiro tempo Fortaleza conseguindo brecar esses avanços do Internacional, também explorando muitos lados do campo, inclusive numa dessas oportunidades o Marinho puxa um contra-ataque pela direita, é derrubado, tem o pênalti, e no segundo tempo também o Inter pressionando, tentando impor o volume de jogo, mas o Fortaleza tentando tirar esses espaços, principalmente por dentro, depois da entrada do Alan Patrick, queria que você avaliasse a importância desse resultado e também essas movimentações em táticas importantes do jogo. Boa noite, eu coincido com o análise que você fez, no primeiro tempo onde começamos bem, nos primeiros 20 minutos, conseguimos um pênalti e o pônero à frente no placar. Os espaços, acho que fizemos muito daño atacando esses espaços, principalmente na zona de Obandas, de Olados, com o Marinho pelo lado direito, com o Machuca pelo lado esquerdo, com boas transições, mas o Inter também, eles tiveram dois tiros na travia através de uma falta. Eu acho que foi um primeiro tempo bom para a vista dos torcedores, foi um bom primeiro tempo. No segundo tempo, eu falei com os jogadores que íbamos ter que o sufrir, porque o Inter tinha um bom elenco, e ia ter mudanças, eu achava que iban a ser duas mudanças no entretempo. Mas o segundo tempo nosso foi bem na parte defensiva, porque a pesar do posse de bola do Inter, não recebemos acções muito claras da parte do Inter, salvo uma ou duas, é lógico neste campo. Mas faltou a força ofensiva, faltou as transições atacando espacios, faltaram os últimos metros. Mas eu fico com o esforço de todos os jogadores, com a inteligência tática para o trocar, principalmente no meio, porque começamos com um Pochettino Galardo lado a lado, e eles construíam com três, e muitas vezes eu ficava o grande, distante, esse espaço para essa construção de três. Então, procuramos que Galardo somente fique no frente, com o Pochettino controlando a volante, mas o recuado do Inter, e acho que isso tirou linhas de fortaleza um pouco mais atrás. E, bueno, conseguimos três pontos importantes para este brasileiro, que é muito competitivo em cada partida. Professor, assim como o Fortaleza, o Inter também está em duas competições, e até por isso preservou alguns dos seus jogadores, e tu citaste que no segundo tempo, sabia que algum desses jogadores retornariam ao campo e estariam em campo. Minha pergunta é a respeito de como tu viu a postura do Inter. Tu sentiu o Inter mais nervoso, justamente por conta dessa tua estratégia de segurar mais no segundo tempo, o Inter tendo que trocar a bola muito no campo de defesa. A tua ideia também foi jogar justamente nessa pressão que o Internacional estava, e tu achou o Inter um pouco desconcentrado, pensando também, quem sabe, no jogo da Libertadores, um jogo em La Paz? Não, com respeito ao primeiro tempo, o planejamento era o que fizemos no primeiro tempo, nós sabíamos que o Inter ia atacar, e nós temos que procurar os costas, e acho que no primeiro tempo, no primeiro 20, 25 minutos, aconteceu o que planejamos. Depois, no segundo tempo, o Inter fez uma boa movilidade do meu campo para cima, é verdade, ou talvez eu não sou para analisar o Inter, eu posso analisar bem o Michimi, eu acho que nós recebemos, e isso é por posicionamento nosso também, grandes chances da parte do Inter. Mas o Inter teve movilidade, é muito difícil a nós, nos passou o mesmo, em determinado momento em Castelao, quando os Chimis fecham muito suas líneas e conseguem um gol, como neste caso aconteceu, não é fácil. Os Chimis brasileiros estão todos muito igualados, e em quanto a o que você fala de reservar ou guardar os jogadores, há uma diferença, nós jogamos na quinta-feira, e o Inter toca jogar na terça-feira. Então, aí há uma diferença importante. Então, acho que o planejamento, acho que foi bom, é o Inter, entende? É o que aconteceu mesmo, a nós, na fase passada. Tivemos que jogar um dia sábado com Bragantino, ou perdimos jogo em Castelao, e aí tivemos que viajar a Paraguai. Então, jogamos sábado, viajamos para Paraguai, desde Alá, para jogar com liberdade. Então, bom, a vezes acontece, uma vez acontece a um Chimis, outra vez a outro Chimis, mas se queremos estar competindo em competições internacionais, temos que aceitar isto, porque a todos nos gostam as competições internacionais, e, bom, a vezes, uno deve aceitar e continuar. Acho que o elenco de Inter, como o de Fortaleza, são bons elencos, com bons jogadores, têm boas qualidades e boas quantidades. Então, são partidos muito igualados, acho que o Inter teve muita pose de bola, fizeram bem a parte dessa, mas os defendimos bem e conseguimos três pontos importantes. Bem, obrigado. Gostaria de questionar o senhor, porque eu percebi que, depois da penalidade, o senhor conversou bastante com os jogadores reposicionando. Por exemplo, teve um momento do primeiro tempo que todos os jogadores estavam no campo de defesa, com o Inter atacando o senhor. Teve alguma mudança de estratégia depois de como se desenhou essa partida? E também, dois questionamentos em relação ao Marinho, que parecia um pouco insatisfeito com a substituição, como é que o senhor lida com isso? E, principalmente, preparar a mentalidade dos jogadores para uma competição internacional depois de uma vitória histórica aqui no Beira-Rio. Bom, o posicionamento no primeiro tempo, acho que ele jogava muito por o centro do campo, então eu estava falando principalmente com o Pochettino, que era o que podia fazer uma diferença tática em quanto ao seu posicionamento defensivo. essa coisa posso resolver melhor no entretempo. No entretempo tenho mais calma, analiso melhor e o posicionamos de outro jeito no segundo tempo, mas isso foi o que tirou a gente um pouco mais atrás. Em quanto ao Marinho, não há importância. Ele estava, talvez, queria continuar jogando um par de minutos mais, mas ele entendiu rapidamente e nossa mentalidade tem que estar com o foco em ganhar os jogos, esse é o meu objetivo, e pensar rapidamente em virar a chave e o poner na cabeça a partir de segunda-feira na partida de quinta por Sul-Americana. Agora, já pensando lá na quinta-feira, na Sul-Americana, jogo contra o América, você teve hoje um jogador importante que saiu lesionado no intervalo, que foi o Matiuca, esse jogador preocupa, você já conseguiu conversar com ele, e também gostaria que você analisasse esse retorno do Lucero, que ficou de fora das últimas duas partidas por conta da suspensão da FIFA, acabou o Fortaleza conseguindo esse efeito suspensivo, ele voltou hoje como um jogador no banco de reservas, depois entrou na segunda etapa, fazendo essa relação com esses dois jogadores e já para quinta-feira. Bem, na quinta-feira, eu acho que o Matiuca vai ter uma boa recuperação, é um jogador jovem, mas temos que esperar também, aguardar sua evolução daqui a 48 horas. Em quanto a Lucero, é verdade, recuperamos um jogador importante para o elenco, é um jogador que nos dá força em ataque, então, ele, Romero e Galardo são as camisas novas de nosso chimi, cada um com suas características, então, nós temos que ser um time que o pensa primeiro no grupo, somos um time que, se somos fortes em isso, e somos inteligentes, e conservamos a humildade, podemos continuar crescendo. Então, todos os jogadores que chegam ao Fortaleza têm que ter muito claro esse aspecto. Seguindo nessa linha de jogadores, professor, quer que tu falasse sobre o Caio Alexandre, o quão importante ele tem sido para esse teu meio campo, para esse teu time, nessa ótima temporada, esse ótimo brasileirão que ele tem feito? Bom, o Caio é um jogador que já esteve com a gente o ano passado, ele tem uma qualidade importante, principalmente com bola, encontra passes ou verticales de forma inteligente, tem uma boa intensidade também defensiva, tem, como todos os jogadores jovens, tem que ainda continuar, tem um margem ainda de melhor, e isso é importante que o entenda ele, e eu, como treinador, minha responsabilidade é essa, que ele não tenha chegado ao topo, senão esse topo cada vez tem que ir mais a lá, porque é um jogador jovem. Outro jogador, eu posso dizer, bom, esse chegou ao topo, esse já demonstrou tudo, mas os jogadores jovens, eu sou muito calmo, e tenho que ser o máximo responsável em continuar exigindo a ele a melhora contínua. Se inscreva na TV, meu novo bet, ativa o sininho, e vem com o TGzinho.